Pesquisador, jornalista, advogado. Esses são alguns dos títulos que podem definir Luiz Antônio Barreto, um homem que muito contribuiu para a história de Sergipe e que o seu trabalho foi, inclusive, alvo de perseguições. Luiz Antônio Barreto foi perseguido por seu trabalho como jornalista. A repressão sofrida pelo pesquisador foi intensa. As perseguições vieram não só para ele, mas para tomar conta dos direcionamentos que a geração dele acabava tendo com relação à sua própria história e à história política do seu local. E Luiz Antônio tinha grande admiração pela obra do sergipano Tobias Barreto. Ele passou a vida reunindo livros e documentos do jurista que juntou no Instituto Tobias Barreto. Ele dedicou boa parte das suas análises, da sua escrita à cultura e à história sergipana. Este instituto é mais uma contribuição do pesquisador para a historiografia de Sergipe e de Aracaju.